E aí, quem fala aqui é o Renan, bem-vindos ao Megascópio, e hoje vamos comentar sobre The Witcher, trazendo aí as últimas informações que foram divulgadas. Todas as notícias que eu vou falar aqui, vocês encontram no site do Megascópio, e eu vou deixar os links aqui na descrição. Então, antes de irmos ao vídeo, eu gostaria de deixar um grande abraço e agradecimento a todos os padrinhos do site e do canal. E se você quiser conhecer como funciona e o nosso projeto, o link estará aqui na descrição. Então, bom, é isso aí, vamos ao vídeo. Para começar, vamos falar sobre os elfos. Não é novidade que os elfos estarão presentes na segunda temporada. Imagens de seu acampamento e do envolvimento deles com a feiticeia Yennefer já haviam sido mostradas, porém agora foram mostradas imagens de dois figurantes elfos. Detalhe que o figurino desses figurantes estão muito caprichados e interessantes. Então, acho que a gente pode esperar uma melhora visual bastante significativa na série. Ainda sobre os elfos, nós tivemos uma audição descoberta, que mostra uma atriz interpretando uma elfa em shade. E ela se refere a Geralt, chamando-o de lobo branco na língua élfica. Isso é bem interessante porque isso tem nos livros, eles vão seguir esse caminho. E esse diálogo pode ser bastante significativo. E vale lembrar que muitos desses diálogos que apareceram em fitas de audições estiveram presentes na série mesmo, nas cenas finais. Então, eu vou deixar os links na descrição para vocês conferirem também esse trechinho que foi descoberto dessa audição. E essa relação dos elfos com essa nova temporada se torna ainda mais real, pelo fator de que as locações atuais estão em Fontens Abbey, que se localiza no Reino Unido. E essa locação apresenta várias ruínas que possivelmente será utilizada como um dos palácios antigos dos elfos, que foi destruído pelos seres humanos. E uma coisa interessante que eu tenho que comentar aqui também, é que o ator Jeremy Crawford, que vai fazer o Yarp Zigglin, e a atriz Anna Shefford, que interpreta a atriz, já foram confirmados para essa nova temporada. Eu queria aqui continuar falando sobre os elfos, mas antes eu vou falar rapidinho aqui sobre duas novas adições para a série, que foram confirmadas duas atrizes, que são a Juliana Kurokawa e a Zina Weather. Elas não tiveram seus papéis devidamente confirmados ainda, mas sabe-se que um dos papéis será da personagem Micaela. E conforme eles distribuíram o roteiro, como a gente já viu anteriormente, eles trocam os nomes por pseudônimos. E aqui eu poderia falar que a Micaela seria equivalente à Rainha Mivi, seria só um palpite, sim. Só que eu acho que faz sentido em relação ao nome, se a gente olhar o perfil das atrizes, poderia se encaixar bem nesse quesito também. Mas até então isso é um mistério, e eu acho que vale a pena a gente aguardar mais informações. E agora podemos voltar para falar dos elfos, um pouco mais especificamente de uma personagem bastante importante, e que tem tudo para ganhar o destaque nessa temporada, ainda mais pela forma que ela está sendo construída, e elementos curiosos que estão sendo inseridos nessa trama toda. Eu estou falando de Francesca Findenbler, que foi finalmente revelada, e nas imagens que foram mostradas, ela está ao lado de Fringila Vigo. Fringila Vigo com um vestido todo branco, como se fosse para uma ocasião importante, e um elemento muito importante aqui, que é a Francesca Findenbler grávida. Esse fato acaba ressaltando um pouco, não só por não estar na lore dos livros ou jogos de The Witcher, mas também porque no universo de The Witcher, os elfos raramente geram filhos. Então isso pode ser uma motivação, ainda mais por ela estar ao lado de Fringila Vigo, que está ao lado de Nilfgaard. Então aqui a gente pode quase que confirmar uma parceria entre os Escoiatel, ou um grupo de elfos, com o Império Nilfgaardiano. E isso se comprova porque nós também tivemos imagens de acampamento Nilfgaardiano divulgadas. E é bem interessante porque esse acampamento, ele não é um simples acampamento de guerra, o que aparenta é que ele está sendo preparado para alguma espécie de ocasião especial. Então talvez nós tivemos um vislumbre aí de um encontro um pouco mais diplomático entre os Escoiatel e o Império Nilfgaardiano. E voltando aqui para a imagem da Francesca, uma coisa que casa e traz uma carga maior para essa foto, ou que pode trazer um significado maior, é que ela está ao lado de uma rosa branca. Essa rosa branca se chama Yailerin, que é uma heroína dos elfos e ela cresce nesse palácio que está em ruínas. Então isso acaba confirmando que a locação é para a representação de um palácio abandonado dos elfos. E se a gente pensar nesse contexto todo com a Francesca grávida, por mais que particularmente é uma coisa que eu acho meio bizarra de ser inserida na história, mas é claro que a gente tem que esperar o desenrolar para tirar todas as conclusões, eu acho que a inserção desse elemento acaba reforçando bastante o porquê que ela se juntaria com os Nilfgaardianos. Talvez isso seja um elemento a mais que vai fazer com que essa parceria seja firme e forte, e que o Império Nilfgaardiano prometa para esse grupo Escoiatel o espaço que foi tomado deles. Escoiatel, Nilfgaard e a gente tem que falar da uva passa na sala, que é a armadura de Nilfgaard da primeira temporada. Aquela armadura não estava boa, de verdade, ela estava feia, não estava combinando, e acabou não correspondendo às expectativas, seja você fã dos livros ou fã dos jogos, eu acho difícil alguém olhar para aquela armadura e falar, nossa, isso é algo bonito e funcional. E como eu já falei no começo do vídeo, nós tivemos toda uma troca de figurinistas. E a armadura de Nilfgaard também foi repaginada, e olha, eu diria que ela está mais próxima dos jogos, ela está muito bonita, ela está um pouco mais arredondada e com certas pontas, o que eu acho que traz uma característica mais imponente para ela, assim como o Império Nilfgaard tem que ser representado, porque eles são uma força extremamente numerosa de soldados, e que se impõe já pelo seu visual em campo de batalha. Então eu acho bastante significativa essa mudança, e com certeza vai agregar bastante à série. E além dos soldados que foram mostrados com essa armadura, nós temos a armadura diferenciada do Carrir, que tem como aquele penacho da primeira temporada, porém uma coisa mais elegante, por assim dizer. Agora vamos fazer um breve comentário aqui sobre Henry Cavill, nós não temos muitas informações, mas ele foi flagrado no set, ele estava gravando em frente ao estúdio de um artista local, e esse artista conseguiu tirar algumas fotos dele vestido como Geralt, já com uma nova armadura, e com o seu cavalo, o Roach, que na vida real se chama Zeus, indo para uma gravação. E nesse cenário um trecho estava com sangue falso no chão, então às vezes pode ser um cenário de investigação, ou um cenário de batalha, particularmente acreditarei que um cenário de investigação, como que seguindo um rastro de algum monstro. A Netflix divulgou no seu canal do YouTube um vídeo de 40 segundos, um compilado bem rapidinho, mas muito interessante, de todos os monstros mostrados na primeira temporada. Porém ela deixou um aviso que havia duas imagens que seriam de monstros presentes na segunda temporada. E essas imagens estão nos segundos 15 e 30 respectivamente, é um negócio ali que se você piscar, você perde, então confira a matéria do Megascópio, que lá tem as imagens para você ficar por dentro. E são imagens bastante interessantes, porque elas não revelam tanto assim, ou não dão pistas de que tipo de monstro que é, mas já dá para imaginar uma coisa, talvez não grandiosa, mas tenebrosa. Um embate que talvez dê trabalho para o Geralt. E um deles é como algo se arrastando com um olho azul, e o outro são três caveiras ali, a gente não sabe exatamente o que seriam essas três caveiras, se elas são o monstro em si, ou se são parte, ou de algum símbolo que existiria no local onde esse monstro fica, talvez seja alguma espécie de aparição. Mas aí é só esperando o início da temporada mesmo, ou mais divulgações de informações para a gente ter certeza. E é muito interessante, porque eu acho que isso mostra o capricho que eles estão tendo com essa temporada, que eles querem realmente trazer coisas novas, muitas imagens de ambientes de inverno já foram divulgadas, uma possível aparição do Lash. Então, são elementos que eu acho que vai enriquecer bastante essa segunda temporada, a primeira temporada foi muito boa, só que essa temporada eu acho que tem tudo para superar, e ser melhor, ainda mais pela mudança visual que a gente está vendo aí. E agora falamos de elfos, Nilfgaard, novos atores que entraram para o elenco da série de The Witcher, mas então vamos falar sobre os magos, que eu acho que a gente não pode deixar eles de fora. Tá, a Francesca é uma feiticeira também, mas retomando um assunto que já foi abordado aqui no canal anteriormente, numa live da Ju e eu, nós comentamos sobre imagens que foram mostradas da Anna Shalota e da Free Alan em uma gravação nos cavalos lá na cachoeira, inclusive com o uso de dublês, que possivelmente será uma cena de ação, e as duas mostraram uma interação muito grande. Novas fotos desse momento foram divulgadas, e sim, isso mostra que elas estão com uma interação muito forte, se divertindo muito na filmagem, e isso vai ser uma coisa essencial, porque as duas personagens são muito ligadas, então a gente vendo isso no set, por trás das câmeras, eu acho que a gente pode ter uma garantia aí, que a interação entre as duas nas cenas também será muito boa. E como eu disse sobre os magos anteriormente, vamos voltar a falar aqui, só que dessa vez sem a presença da Ciri, em uma cena que possivelmente se passa após a batalha de Sol, e antes das informações que eu falei aqui, antes mesmo da gente tratar da armadura nova de Nilfgaard, porque novas imagens da locação vieram ao público, tiradas por um fotógrafo local, em que mostra um grupo de magos andando ali, e entre eles nós temos Stregobor, Vilgefortz e Enifer Carrir, com uma longa barba, o que pode indicar que essa cena se passa antes da troca de armadura, até mesmo porque ele está com as calças e as botas da armadura antiga, e também uma personagem que não foi identificada, talvez ela seja a Zina, que eu comentei anteriormente, sim, mas particularmente olhando pela fisionomia dela, e em relação aos personagens da história, ela tem uma cara aí muito mais de Rainha Meve pra mim, do que de uma feiticeira, o que se sabe dessa atriz, é que ela iria interpretar uma personagem até então chamada de autoconsular. Bom, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero muito que vocês tenham curtido, esse compilado das últimas informações da série de The Witcher, se inscreve aqui no Mega, ativa o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na nossa divulgação, na descrição vocês encontram o link das nossas outras redes sociais, e nos comentários, fala aí pra mim o que você espera dessa segunda temporada de The Witcher, o que você está achando da produção até agora, e sugestões para futuras temáticas aqui no canal, são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.